Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista para a última do dia, a Mills, da operação primariamente locação de equipamentos, construção, infraestrutura, indústria, basicamente plataformas aéreas agora também com linha amarela depois da expansão pela compra da Triangel, comentada na análise do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo nos comentários, nos comentários, na descrição aqui do vídeo. A saída da posição aqui, que saiu do portfólio, foi dada em setembro de 2022, acompanhamento para deixar engatilhado, caso venha ter derretimento no preço, a gente tem aqui a oportunidade de entrar, dado que eu gosto bastante do ativo. Sem novidades no que tange a busca e apreensão em Minas Gerais, o único ponto observado da empresa, comentado tempos atrás, nesse momento não preocupa, a gente teve mais um trimestre bem positivo. A evolução da frota na tela para dar um pouco de cor, continuidade do crescimento da frota da operação, na sequência abertura de concentração de clientes, com o mesmo intuito ali, dar um pouco mais de cor da operação, crescimento do agro aí com a entrada da linha amarela, então diversificando mais ainda a operação, a base de clientes. A gente passa para a receita líquida, que tem um crescimento de 49,2% year and year, um crescimento de 15,9% quarter on quarter versus o trimestre anterior, continuidade positiva, o EBIT está ajustado com um crescimento de 48,2% year and year e um crescimento de 6,3% quarter on quarter, então a gente tem uma margem aí que vai a 44,5% versus 48,5% do trimestre anterior e 44,8% do mesmo período do ano passado, a gente pode ver ali que a margem é afetada por questão pontual não recorrente no quarto trimestre 2022, que deve normalizar no próximo TRI, o que deve fazer com que volte a níveis mais casados ali com aquele 48,5%. Lucro líquido com crescimento de 9,2% year and year, uma queda de 26,7% quarter on quarter, um andamento positivo, alinhado. O fluxo de caixa operacional muito forte e o fluxo de caixa livre no 0x0, basicamente ali pelos fortes investimentos que a empresa tem feito recentemente, por isso que a gente vê aquela oscilação do fluxo de caixa livre dos últimos 3, 4 períodos, todos eles analisados no canal. A alavancagem levemente mais alta em 0,2 vezes, a gente teve 0,1 no trimestre anterior, nada descasado da realidade dentro do plano da operação e a operação levando isso bem de forma conservadora, sem expansão insana da alavancagem nesse momento, onde a gente tem custo de carregamento da dívida mais forte. Aqui vale a abertura das áreas para o pause, a gente tem a rentals aí primeiramente, de aluguel, de locação, e a gente tem formas e escoramentos, que eu sempre falo formas e escoramentos aqui, com continuidade aí da operação. A abertura aí na tela para quem quiser dar uma olhada, um pause e entender melhor. Resumindo, tudo muito alinhado e positivo, o único ponto de observação é o Ministério Público de Minas Gerais, setteres páribos, tudo mais constante, qualquer queda mais forte no preço vai resultar em posicionamento aqui no ativo, dependendo, obviamente, da disponibilidade de caixa. Finalizando, gosto muito do ativo, a tese extremamente alinhada, grande espaço para continuidade na expansão, especialmente após a entrada em linha amarela. Se a gente tiver a queda no preço, volta para o portfólio. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Movimento da Semana e amanhã de manhã abertura de mercado e de noite é live das 8 às 10 da noite. Valeu, galera! Beijão!